Eu não sabia que Oxu era tão bela E os olhos dela eram gotas de amor Eu mergulhei nos prantos de uma cachoeira Me banhei nas corredeiras dessa água tão divina Eu não sabia que Oxu era guerreira Deusa negra tão menina, mãe da nação brasileira Deusa negra tão menina, mãe da nação brasileira Eu não sabia que Oxu era tão bela E os olhos dela eram gotas de amor Eu mergulhei nos prantos de uma cachoeira Me banhei nas corredeiras dessa água tão divina Eu não sabia que Oxu era guerreira Deusa negra tão menina, mãe da nação brasileira Deusa negra tão menina, mãe da nação brasileira Eu não sabia que Oxu era tão bela Eu não sabia que Oxu era tão bela E os olhos dela eram gotas de amor Eu mergulhei nos prantos de uma cachoeira Me banhei nas corredeiras dessa água tão divina Eu não sabia que Oxu era tão bela Deusa negra tão menina, mãe da nação brasileira Deusa negra tão menina, mãe da nação brasileira Eu não sabia que Oxu era tão bela E os olhos dela eram gotas de amor Eu mergulhei nos prantos de uma cachoeira Eu mergulhei nos prantos de uma cachoeira Me banhei nas corredeiras dessa água tão divina Eu não sabia que Oxu era guerreira Deusa negra tão menina, mãe da nação brasileira Deusa negra tão menina, mãe da nação brasileira Eu não sabia que Oxu era tão bela Eu não sabia que Oxu era tão bela Eu não sabia que Oxu era tão bela O que é isso?